um salve na rapaziada e começar um vídeo aqui esse vídeo sabe sabe de que que é qual vídeo é esse é rapaziada saindo aqui salve né pra vocês aí aqui que fala eu moro aqui no Japão e minha esposa né aquele modelo a gente tá muito cansado muito cansado estamos na segunda semana de trampo aqui a gente trabalha na Toyota aqui de Aite né e a cidade aqui é Toyota e estamos na segunda semana rapaziada chegar lá em casa lá eu explico para vocês lá direitinho olha a mãozinha eu explico direitinho lá o que que a gente trabalha o que que eu faço o que que ela faz chegar lá em casa eu falo para vocês é rapaziada estamos saindo aqui no estacionamento pegar o carro e hoje é sábado aqui no Japão vou mandar um salve para alguém lá de Brasil todo mundo né um salve para todo mundo né salve para todo mundo aí ó salve para todo mundo o dia aqui ó eu vou ficar filmando muito lá não porque não pode né mas aqui já está assinamento pelo menos assinamento pode 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 eu vou filmar lá não né que fica para cá porque senão vai que na que tá bem né mas a gente tá indo aqui para estacionamento pegar o carro a maioria dos carros aqui é Toyota a maioria é Toyota Prius eu não sei se há cor aí que não é nosso e é nosso e não é né mas sim vai ficar para um outro vídeo aí ó rapaziada o outro vídeo aí né esse aqui é um emprestado da seguradora porque o nosso estourou o vidro traseiro né estourou o vidro traseiro e é brita chegar em casa lá eu falo para vocês lá como é que é e também eu vou gravar um vídeo lá do apartamento né amor a gente tem que gravar lá do apartamento novo a casa tá limpinha dá para gravar um vídeo para a galera né mostrando aí o que você acha mandou um abraço lá para a galera lá para a tua mãe para o teu pai que eles vai ver um abraço eles vão ver esse vídeo né deixa eu botar o cinto aqui né eles vão ver esse vídeo eles acompanham muito teu pai lá no serviço dele lá os colegas dele lá tudo de lá os amigos de serviço dele a galera comenta né tem um vídeo rapaziada fala nisso tem um vídeo que repercutiu muito aí é a gente foi no hospital abandonado né tranquilo da nada mas só que a polícia brotou lá né rapaziada aí só pediu para gente sair e tirar o carro lá do acostamento mas não viu assiste o vídeo lá vai lá é se inscreve no canal deixa o like rapaziada e fica até o final do vídeo que eu vou explicar o que a gente faz lá o nosso trampo aqui na aqui é a matriz né que a gente trabalha e a gente trabalha na matriz mesmo da toyota aqui foi a segunda fábrica a ser lançada no mundo sabe disso não ah foi sempre que falaram no vídeo né falaram nossa que é antigo muito antigo mesmo olha aqui como é que é bonita a cidade e depois vai fazer um tour mais ou menos aí pela cidade aqui de toyota é cidade grande por enquanto agora que só tem mato né aí o centro tá para lá ó centro rapaziada antes de ir para casa a gente vai buscar o zeitinho aqui né enfim tá abandonado aí ó aqui nem na empreiteira que dá avanço aqui ó não é buscar né buscar lá ó e dá um rolé com ele né ó e aí e aí e aí e aí e aí e lá ligada nele a poeira a poeira ó tá de boa tá emporado não e isso vai ligando é todo dia no sol aqui Vamos ver se vai ligar Tá queimando aqui Nunca falhou Nunca falhou Agora esperar um minutinho Pra dar uma Esquentada no motor E circular o óleo O carro esportivo é assim Tem que esperar um pouco E agora a gente vai lá pra casa Porque a gente vai dar um rolê Aqui na cidade Bora rapaziada Rapaziada, pegamos o etiná Daquele modelo Agora a gente vai, antes de chegar em casa E falar pra vocês O que que a gente tá trabalhando lá A gente veio aqui no mercado brasileiro Pegar umas carnes aqui pro mês A gente veio aqui no mercado Fazer uns compras de leve Aqui pra semana As as asinhas temperadas As coxinhas temperadas Não é só comida japonesa não Rapaziada Tem comida brasileira também As mandioquinhas Meio congelado Tudo congelado E aí Agora vamos as compras Tem que fazer né Não tem pra onde correr não Já pegou a batatinha Braba Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Poxa Poxa Pelozinho de ovo Poxa Pelozinho de ovo E aí Brita Chegando em casa lá A gente conversa rapaziada Aí rapaziada Acabamos de chegar aqui em casa Chegando em casa Família Chegamos em casa Fizemos uma comprinha lá né Passando no mercado brasileiro Bolão Novo bolão Novo bolão E rapaziada Nosso novo serviço aqui em Toyota A gente trabalha como eu falei No começo do vídeo Na matriz aqui de Toyota né Isso E Ela trabalha na solda E eu trabalho no abastecimento Abasteço três linhas lá no momento né Acho que eles vão prolongar Pra tipo Abastecer mais linhas Três já tá pesado Nossa Quem não me segue no Instagram Me segue em Elvis no Japão Mesmo o nome aí do canal rapaziada E eu posto direto lá Quantos passos por dia eu dei No dia No dia inteiro assim Trinta mil passos rapaziada Nossa Lá eu emagreço e emagreço né Favou Nossa Eu ando muito Eu ando muito mesmo Muito, muito, muito família E Em compensação Um dinheirinho bom né A gente tava no outro trampo lá Em Fukui Ganhava lá mil e trezentos e cinquenta Que é mil e seiscentos Mil e seiscentos né Isso Aí tem um bônus também Todo mês Trinta e cinco por cento É Trinta e cinco mil IEMS E Acho que vai compensar mais A gente tá na segunda Semana A gente não recebeu o primeiro Pagamento ainda Só dia vinte do mês que vem né Daqui a um mês sabe A gente vai ficar mais ou menos Um mês e pouco Sem receber Rapaziada E voltando ao assunto né Eu trabalho no abastecimento E minha esposa trabalha na solda O que é que você faz na solda? Eu coloco algumas peças Na máquina E aí a máquina bem grande né Daquelas bem grandonas mesmo Pra soldar três tipos de peças de um lado E quatro tipos de peças do outro lado E aí eu vou A máquina vai soldando né E essa espécie Pra qual tipo de carro Qual carro é carro híbrido Nossa Elas parecem tipo De alumínio né De alumínio É Que a solda Tem um robôzão lá Vai lá e soldando Um negócio cabeloso As garras dos robôs Assim ó Robô mesmo Parece coisa de filme né Bem grande Chega e se assusta Nas faíscas Nas faíscas Puf No começo No começo eu E eu empurro o carrinho Com um monte de caixa Pra abastecerem E eu empurrando Na minha parte lá né E eu andando lá Na pistazinha lá E tem um cacunim Tem que fazer o cacunim né Que você vai atravessar É Quando você não tá trabalhando Tipo você vai pro chocodô Do tipo Pra qualquer lugar né Pra qualquer lugar lá Você tem que olhar Por causa das erecas Ereca É os carrinhos elétricos Que a galera Passa nas linhas Abastecendo as outras peças Entendeu A Ereca Que é O outro colega nosso Ele trabalha Nessa parte A gente Eu é no carrinho Empurrando E ela é na solda É rala Meu Deus do céu É rala É sofrido Mas em compensação Eu quero ver o dinheiro Na compra Só quero o dinheiro Na compra também E o investimento Todo mês Rapaziada Quem tá aqui no Japão Não tem filho Aproveita pra juntar dinheiro E a gente tira do lazer né Como eu falei Segue a gente lá No Instagram Lá que eu posto Que eu faço no dia a dia Ela também posta Algumas coisas né Mas ela vai voltar A postar mais aí pra vocês Vitória Rina Sakaio Instagram dela Vou deixar aí também E é isso aí Basicamente o que a gente faz né É Assim Parece ser pouco Mas é bem corrido Porque eu mesma Tenho que bater produção Ele tem que ficar abastecendo Todas as peças Pela produção que eu faço E que as meninas também fazem Então assim É bem corrido né E se eu não abastecer lá Um exemplo Aconteceu esses dias né rapaziada É Ficou faltando uma peça lá Tipo Aonde eu vou buscar As caixas com as peças Rina E aí E é isso né Tem alguma coisa Mas é bem corrido né Muito corrido Minha mão Hoje em dia Como eu ainda estou me acostumando Com o serviço Elas geralmente Quando eu chego em casa Começa a ficar durmente Porque as peças são pesadas né Geralmente é 5kg As peças Então são um pouco pesadas E aí eu tenho que pegar Uma peça com uma mão Outra peça com outra Na outra mão Pra poder encaixar na mão Máquina pra ela conseguir soldar Então acaba que minha mãe ainda não Acostumou com o peso né De ficar pegando todo minuto Eu rodo 100 peças Por hora 100 peças por hora A máquina solda né São duas máquinas 50 de um lado E 50 de outro Então Eu tenho que buscar as peças Lá do outro lado Rapaziada Lá do outro lado Empurrando o carro pesado Mas o carro com 20 peças Tipo assim A gente não está reclamando A gente Graças a Deus Oxi É só diferente do que a gente fazia antes né Basicamente a gente chegou no Japão né A gente chegou no Japão agora Tem um ano e pouco A gente trabalhava com serviço leve Então a gente não estava acostumado com essa correria toda Era mais limpo né Mais limpo é Era como é que é Ar-condicionado no teto Como é que é? Hã? O que você ia falar? Não É O ambiente era Ar-condicionado Lá a gente trabalha com Tem muita graxa lá né Com óleo das peças É serviço sujo Aqui no Japão Você trabalha no serviço pesado Você ganha dinheiro Na maioria Você ganha dinheiro Né Sim Você ganha dinheiro Aqui no Japão né Agora serviço leve É milão por hora A gente ganha 1.600 Igual eu falei pra vocês aí 1.600 Compensa A gente não vê aqui pro Japão Ah não Quero trabalhar Serviço leve Não A gente quer ganhar dinheiro né A gente quer continuar com o nosso propósito Continuar com o nosso propósito né E é isso aí rapaziada Então vamos ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa o like Inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha pra galera aí Vocês conhecem Quer saber o que acontece aqui no Japão Da nossa vida também né Que a gente tá expondo a nossa vida aí pra vocês rapaziada Fortalece a gente Continuem nos acompanhando Todo o nosso dia a dia No Instagram Aqui no Youtube E a gente tá com essa cara derrotada É porque a gente trabalhou no sábado A gente trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Tudo com duas horas extras Onze horas Onze horas trabalhava É Gambate, gambate Se esforçar aqui no Japão Bastante Gambate É brita com trabalho É brita com trabalho É brita com trabalho E nós estamos juntos Ai E aí Obrigado.